E aí, meu povo, como vocês estão? Pois é, a Páscoa acabou. Tá com medo dos seus clientes acabarem junto com a Páscoa? E o seu dinheiro também? Pois nesse vídeo eu reuni as 5 maiores, melhores e mais ricas dicas pra você faturar ao longo do ano inteiro com doces. E ó, segredinho nosso, hein? A primeira vez que eu expliquei a 5ª dica, teve a aluna minha que faturou muito alto. Se você chegou hoje por aqui, já se inscreve aqui no canal da Tabs e aproveita pra clicar no sininho, porque quando você clica no sininho, o YouTube entende que você gosta da gente e te entrega mais conteúdo. Bora pro vídeo? Olá, eu sou a Tabata Romero e você está no canal que te ensina a fazer e vender doces. Com esse vídeo aqui de hoje, eu quero te mostrar todas as opções que você tem pra ganhar dinheiro ao longo do ano todo. Não é só na Páscoa que a gente faz dinheiro não, viu meu povo? É importantíssimo que a gente busque maneiras sustentáveis e constantes de fazer o nosso trabalho funcionar ao longo do ano inteiro. Então bora, porque aqui são 5 dicas e eu vou começar agora pela primeira. Que bom, né? Começar pela primeira. Preciso começar pela última. Primeira dica. Invista em outras datas comemorativas. O ano é cheio de datas que a gente pode aproveitar pra ganhar dinheiro com doces. Logo menos, aí pra frente, a gente já tem o Dia das Mães. Se você quiser vídeo no tema do Dia das Mães, já comenta aqui embaixo que eu quero saber. E aí, em junho, a gente tem o Dia dos Namorados. Que você sabia que depois da Páscoa é a data que a gente mais vende chocolate? 27% dos presentes dessa época são chocolates. Só que pra trabalhar em qualquer data comemorativa, você precisa se organizar, se planejar. Então faz o seguinte, abre aí o seu calendário de 2022 e marca nele todas as datas comemorativas que você quer trabalhar. E ó, todo mês tem data. Pra te ajudar, lá no meu Instagram tem um destaque salvo com o calendário da confeitaria. Eu reuni todas as datas ao longo do ano que dá pra você ganhar dinheiro vendendo doces. Tem data até como tipo outubro rosa, que não é uma data assim super comercial, mas faz sentido a gente vender doce nela. Por exemplo, você pode se preparar com uma certa antecedência pra oferecer os seus doces em laboratórios, em consultórios, clínicas, enfim. Tem mais de 100 datas importantíssimas pra confeitaria e acredite, tem mercado pra todas elas. Gostou da camiseta? Tem lá na nossa loja online. Vou deixar o link pra você aqui na descrição. Vai lá. Vamos aqui para a nossa segunda dica. Foque no docinho do dia a dia. Essa foi a maneira que eu comecei na confeitaria e também é a forma mais eficiente de você ver o dinheiro voltando pra você mais rápido. Sabe aquele docinho do dia a dia? Um brigadeirinho, um brownie, um pão de mel, uma tortinha holandesa. Escolha o seu. O importante é que a porção aqui precisa ser pequena. E aí você me pergunta onde você pode oferecer e eu te respondo com muito prazer. Esse é um produto que você pode oferecer em vários lugares diferentes. Funciona super. Então se você quiser vender fisicamente, escolha um lugar que seja bastante movimentado. Como por exemplo, porta de escola, porta de faculdade, centro comercial, centro empresarial, centro gastronômico, terminal de ônibus, de rodoviária, porta do shopping, parque, praia. Enfim, são várias possibilidades pra você oferecer o seu produto. E aí você pode oferecer o produto por um preço X e você pode fazer um preço especial pra quem compra mais unidades. Por exemplo, você vai vender aí um pão de mel por R$3. Aí você pode vender quatro pães de mel por... Pães de mel. Pera aí. Como que é? Pães de mel. Pães de mel? Mel. Mel. Um mel só, são vários pães. Por exemplo, se um doce seu custa R$3, você pode vender quatro por R$10. Faz muito mais sentido e é muito mais provável que a pessoa tenha uma nota de R$10 do que notas ou moedas menores. E aí é difícil ela pedir o troco, viu? É muito mais vantajoso pra ela se ver na vantagem comprando mais produtos do que tendo o troco de volta que vai se perder ali na carteira em algum momento. E hoje em dia também tem o Pix, né minha gente? Que facilita muito a nossa venda e também não tem mais desculpa da pessoa falar que não tem dinheiro em mãos. Porque afinal hoje em dia todo mundo tem Pix. E também, se você quiser vender pela internet, pelo WhatsApp, por aplicativo de delivery, os melhores produtos que você pode oferecer são os que precisam ficar congelados. Porque dessa forma você vai ter pronta entrega de tudo. Brigadeiro dá pra congelar já enrolado, brownie já assado, pão de mel também, torta holandesa, todos esses produtos funcionam muito bem no congelador. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal que eu te ensino a vender por aplicativo de delivery e também por WhatsApp. Vou deixar o link pra vocês aqui na descrição, ok? E essa dica já nos leva à próxima, a nossa terceira dica. Trabalhe com encomendas. Encomendas são uma excelente forma de você ter uma grana meio que fixa, sabe? Mas, ai Tabata, eu até gostaria, mas como que eu posso fazer pro povo fazer encomenda comigo? Ah, eu vou te dar duas opções. Primeira mais basic de todas, que é a que meu pai usa, por exemplo. Diretamente do Sr. Ageu para o seu negócio. O meu pai vende produtos online. E aí todo produto que ele envia pro cliente, ele envia junto o catálogo de produtos dele. Além disso, aliado a isso, ele oferece um excelente atendimento, super cordial, super gentil, e esclarece todas as dúvidas do cliente. Aquela pessoa que compra com ele, possivelmente vai precisar do produto de novo ou de outros produtos da linha. E de quem ela vai escolher pra comprar? Do seu Ageu. Ou de você, no caso. Então, fica a dica. Sempre que você for vender o seu produto, seja fisicamente, seja pela internet, entregue junto um folheto, uma folhinha, um cartão, com todos os produtos que você oferece. E agora vem a segunda opção. Vender em quantidade é sempre uma boa opção, porque aí o dinheiro que retorna pra você é um pouco maior. Mas que a gente trabalhe mais, o dinheiro vai vir mais também. E pra quem trabalha com comidas, com doces, qual é a melhor maneira de você vender em quantidades? Firmando parcerias com bufês, salão de festa, assessorias de festas e decoradoras. Você conhece alguém da área? Já entra em contato. Se você ainda não conhece, vai procurar o contato. Há muitos anos atrás, eu e meu pai, a gente tinha uma pequena fábrica artesanal de pão de queijo. E a gente fez muito cliente assim, indo atrás. Procurava o endereço na internet, pegava o telefone, ligava, ia até lá e oferecia uma degustação. Todos os clientes que a gente teve, ao longo de todo esse tempo, foram conquistados dessa forma. Então assim, é um método testado e aprovado por mim. Pode fazer que funcione. Agora vamos aqui para a nossa quarta diquinha. Coloque o seu produto para revenda. Revender é top demais. Porque você consegue escalonar a sua venda. Pensa só, enquanto você tá lá produzindo os seus docinhos, enrolando o brigadeiro, tem alguém na rua ou em qualquer outro lugar que seja, vendendo os seus produtos pra você. E isso é demais. E o docinho do dia a dia, né, que a gente falou aqui, o brigadeiro, o pão de mel, é perfeito pra isso. Justamente porque ele é pequenininho, ele é mais em conta e é um doce assim que todo mundo tem vontade. Então você pode oferecer em lanchonetes, cafeterias e restaurantes. Eu tenho certeza que você já viu um docinho lá no caixa do restaurante que você vai, um docinho artesanal, na bancada, que alguém vende pra aquele lugar e eles revendem. Sim, esse docinho é de alguém que produz e pode ser você. Você tem algum amigo, conhecido ou familiar que tem algum empreendimento? Peça um espacinho, um quadradinho que for e dê uma comissão pra pessoa que vender. E pode ser qualquer pedacinho de qualquer empreendimento que atenda pessoas. Pode ser desde um cantinho no salão de beleza da sua amiga ou até um cantinho na barraca de feira de alguém. Tudo funciona. E a mesma dica funciona, sabe com quem? Com motoristas de aplicativo. Conhece alguém que trabalha como motorista? Oferece pra ele uma porcentagem das vendas. A chance disso dar certo é altíssima. Imagina você, pega um carro aí por aplicativo, vai fazer uma viagem. E aí aquela viagem é meio entediante, né? Você não tem muito o que fazer. Mas ali do seu lado tem um docinho muito gostoso. Eu sou a primeira pessoa que vai comprar um. Como não comprar, não é mesmo? Geralmente é uma pessoa que produz os doces e a outra pessoa que dirige e vende. Então funciona bem e eu tô vendo bastante disso por aí. E a mesma coisa serve se você conhece alguém que tem uma escola de inglês, uma escola de dança, uma academia, você pode oferecer doces fitz. Um hotel, um hostel, qualquer coisa assim, qualquer empreendimento que atenda pessoas. Cabe uma caixinha ali com seus produtos perto do caixa? Cabe? Então pede, negocia esse espaço com a pessoa que trabalha lá. Vai ser vantagem pra vocês dois. Você vende seu produto e paga uma comissão pra essa pessoa. E eu tenho certeza que você conhece alguém que tem um espacinho aí. E olha, se essa dica não valeu um like nesse vídeo, eu não sei mais o que fazer. Vou plantar, não vou plantar banheiro porque eu não sei plantar, mas plantaria se soubesse. Deixa um like aí, vai? Porque agora a gente vai pra última dica, que é uma dica master. Esse é o momento. Já pensou nisso? Bora lá. Você provavelmente já viu empresas que comemoram o aniversário dos seus funcionários com um bolinho comprado no mercado ou na padaria do bairro, né? E você não pensou bem que esse bolinho podia ser feito por mim, né? Se não pensou, pensa agora que esse é o momento. A maioria dos escritórios oferece um bolinho dos seus funcionários no aniversário. Eu trabalhei numa empresa que era super furreca, com um salário que era a morte. E mesmo assim, ele reunia todos os aniversariantes do mês e fazia um bolinho com refrigerante pra todo mundo. Era um aniversário coletivo, mas pelo menos era um aniversário. Dá uma pensada aí na sua região, o que que tem de negócio? As escolas, né, de inglês e dança que eu falei aqui, escritório de contabilidade, corretora de seguro, de plano de saúde, consultório dentário, laboratório, banco, não sei. Abre o Google Maps aí na sua região e vê o que tem. Tem coisa escondida aí que eu tenho certeza que você nem sabe que tem, mas tem. E aí você pode oferecer um serviço de temporada pra aquela empresa, entende? Você pode oferecer um serviço pra três meses, seis meses ou até um ano. Isso é pra valer a pena pra você. Assim as suas encomendas ficam meio que programadas ao longo do ano e você não vai passar nenhum período do ano sem encomendas. E aí você também consegue oferecer um desconto maior se o pedido for maior. Você utiliza essa cartada na negociação. Por exemplo, o seu bolo custa R$ 80,00 a pessoa fizer num mês, mas se ela fechar pra três, quatro, cinco meses, você consegue vender por R$ 70,00 pra ele. Isso é uma ótima forma de você negociar com a pessoa que tá fechando contigo. Eis que você será a boleira oficial daquela empresa. E você pode apostar que estando dentro desse ambiente, com pessoas te conhecendo, funcionários e donos confiando no seu serviço, o seu nome vai tá lá no meio e outras encomendas vão virar pra você. Afinal, qualquer empresa é um espaço de indicação seguro. Um vai indicando pro outro, que vai indicando pra um, de repente tá todo mundo sabendo daquele fornecedor e tudo que entra dentro de uma empresa, dentro de uma comunidade, torna-se público. Então você vai acabar sendo a fornecedora oficial, tanto dessa empresa, quanto de seus funcionários e donos e todo mundo que passar por ali. Então pode apostar que tem tudo pra dar certo. E agora, depois que eu te apresentei esse tanto de dica, tábata, por onde eu começo, pelo amor de Deus, eu tô perdida, não sei o que fazer. Calma, meu amor, vamos junta nessa. Assiste o vídeo com calma e escolha uma das dicas que eu entreguei aqui pra você começar. Você pode trabalhar com todas elas ao longo do seu ano. Mas pra começar, comece por uma, não comece com todas de uma vez, senão pode dar tudo uma confusão danada. Aí nessa semana que tá começando agora, você vai focar em resolver uma coisa. Então vamos supor que você decidiu começar pelo calendário da confeitaria. Vai lá no meu Instagram, separa todas as datas que você achou interessante pra trabalhar e se organiza. Anota a data que você vai fazer e também um mês antes. Porque pra trabalhar no dia das mães, dia dos namorados, por exemplo, você tem que começar a se planejar um mês antes, certo? Então marca as duas datas e comece a se planejar. Se você quer começar pelas encomendas, faça uma lista de todas as empresas que existem aí na sua região. Já pega endereço e telefone e prepara algumas degustações pra você entregar pessoalmente. Ou já fala lá com seu amigo que é motorista de aplicativo, com aquela sua amiga que tem um salão de beleza. Vai que vai. Se depois dessa seleção especialíssima de dicas pra você vender doces no ano inteiro, você conseguiu abrir os seus olhos e enxergar novas possibilidades, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Quero saber se esse tipo de vídeo ajuda você a construir o seu negócio melhor. Muitíssimo obrigada pra você que chegou até aqui. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Quem já sabe quando o vídeo acaba? Pois é, mano. Na hora que eu fiz o beijão, ela pulou na caminha. O que que você tá sorrindo, mamãe? Olha que princesa. Quem é? A pinquezinha da mãe.